Boa noite, Cinema Brasileiro. É um prazer imenso te receber outra vez. E sabe de uma coisa? Eu já até me acostumei com você. Com as suas luzes me iluminando, os seus atores me olhando e mexendo comigo, as suas câmeras apontadas pra mim. Mas sempre que eu me vejo em você, eu ainda me emociono. Então, olha, vê se não cansa de mim não, tá? Você pensa que já me viu inteira? Sabe de nada. Eu ainda tenho muita coisa pra você descobrir. Fica comigo que você vai ver. Me explora, me inventa, me mostra pro mundo. Vamos ganhar prêmios juntos, conquistar corações. Eu e você, Cinema Brasileiro. Você acende a luz, eu brilho. Você liga a câmera, eu vivo. Você diz ação, eu rio. E aí Legenda por Sônia Ruberti